Em fevereiro pra março de 2020, a gente fez o pior lançamento da história com a Carol. Nosso cliente de mercado financeiro, que a gente tinha feito 7 milhões na última campanha, falou, galera, tamo junto, obrigado, não quero mais. Vazou pra lançar sozinho. A Hotmart tinha apresentado a gente, o pessoal da Non-Stop, que virou soção nossa depois. Eles estavam fazendo um lançamento de uma blogueira de 14 milhões de seguidores. A gente entrou pra ajudar porque a gente não tinha ido bem. Fomos fazer um modelo WhatsApp também, tomamos prejuízo do lançamento da moeda de milhões de seguidores e bateu a pandemia. Eu falei, quebrei. Tudo no mesmo mês, duas semanas de distância. Caraca. Foi a pior época. Eu falei, putz, quebramos. E agora? Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou o Fred Petrucci, estou aqui com o Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas. E hoje nós temos o tricampeonato aqui. Pessoa que está vindo pela terceira vez no podcast do Vinhas, não na Sociedade Digital, mas com o Vinhas aqui. Lucas Gilbert, seja bem-vindo. Aê, pedi música no Fantástico. Já está podendo. É o Lucas 2 para os íntimos. E essa briga é boa, hein? Ó, vamos lá. Perdeu o posto e parou de ir na crepe durante a pandemia e perdeu o posto. Então é o seguinte, alguns de vocês já conhecem o Lucas Gilbert aqui, que seguem o Rodrigo Vinhas e já viram os outros podcasts. Se você não viu, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui, que dois anos atrás foi a última vez que ele veio e não tinha feito ainda. Não, foi um ano atrás. Ele veio a dois, depois ele veio a um. O outro, acho que foi... Tem, cara, tem pouco tempo, na verdade. Não tem seis meses. A última vez que a gente falou foi aquele seu no Instagram, lá, Conversas Profundas. E teve uma vez que você veio aqui que você nem tinha feito sete dígitos ainda. Você estava indo bem, sua carreira no digital estava crescendo cada vez mais, que você vai falar aqui. Mas você não tinha feito sete dígitos. Eu tinha feito sete dígitos em outros projetos, mas no nosso projeto principal, que depois virou e realmente a gente construiu um negócio em cima, era uma parada que era... O Luiz perguntou assim, onde é que você quer estar daqui a uns anos? Eu falei, não, nosso foco agora é fazer sete dígitos, não sei o quê. E a parada virou de um jeito absurdo. E agora vocês estão fazendo coisas que vão muito além de só lançamentos em si, né? Muito além. Muito além. Agora, quem foi o primeiro que bateu o olho nele e viu que ele estourar? É o olheiro aqui, Rodrigo Vinhas bate o olho. Isso é tipo olheiro do futebol, cara. O vídeo ali, os meninos da vila surgindo. Os meninos de BH. Os meninos de BH. Os meninos de BH tem grande... Eu acho que essa é a sua maior qualidade, né, cara? Você sabe disso, né? Então seja bem-vindo aqui. É bonito também. Também. Acho que é melhor em olhar as pessoas. Até parece. Vamos lá. Olha só. Para quem então não conhece ainda, o Lucas Gilbert é um dos nomes aí grandes, junto com o Marcelo Tavra e a Gabi, né? São um dos grandes nomes aí do marketing digital, das agências... Gabi Salles. Gabi Salles, das agências que mais aceleraram o crescimento, mais trouxeram resultados e, junto com isso, desbravaram muitas novidades aí no marketing digital. Vocês inventaram lá o lançamento mineórico. Vocês têm uma empresa... Viraram o Posto Ipiranga do digital. Posto Ipiranga. Vocês fazem... Vocês foram... Que eu conheço, né? Um dos primeiros a conseguir patrocínio para lançamento. Que a gente já falou aqui com a Carol. A Carol veio aqui, né? Carol do Minhas Plantas. Seis em zero. Seis em zero, né? Múltiplo seis em zero. Então vocês são os caras das novidades. Vocês estão na vanguarda. Então, para quem está te conhecendo aqui pela primeira vez, talvez, vai ouvir um pouco dessa história. Conta para a gente, assim, nem sempre foi um mar de rosas para você. Quem vê hoje, acha que vocês... Nem hoje, Apple. Nunca é. Só está se ferrando. Nem a Apple, você vai lá perguntar para os caras se é um mar de rosas, nem a Hotmart não vai ser. Pois é, mas tem gente que acha que o sucesso... Vocês são mais abençoados que todas as outras pessoas e não sabem o que está por trás. Muito trabalho, muitas noites viradas que a gente sempre conversa aí. E um bocado de sorte. E um bocado de sorte que aí está para quem está se preparando. Conta para a gente, então, essa sua trajetória. Para quem ainda não sabe que você fez... Você não vendeu nada no primeiro lançamento. E aí, a gente vai chegar em onde que você está hoje. Tá, vamos lá. Tem aquele negócio, né? Por onde a gente começa? É assim, cara, no dia 14 de abril, minha mãe... Não, vamos voltar, tipo assim, cara... O ponto inicial dessa jornada, eu acho que foi... Eu, na época, eu fazia um estágio numa empresa grande de consultoria e eu trabalhava para cacete. Na época, eu fazia duas faculdades. Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia uma faculdade à noite. É economia e direito? Economia e direito. Eu fazia economia de manhã, aí eu saía, almoçava correndo... Temos um acadêmico aqui agora. Ia direto para o estágio, aí eu ficava à tarde todo o estágio, saía direto, ia para a faculdade, chegava atrasado, chegava em casa 11h30 da noite, tipo, comia o negócio, dormia, 6h e pouco, estava em pé de novo. Então, era uma rotina absurda e eu comecei a falar, cara, já que eu estou igual um maluco aqui nessa rotina, aprendi muito nessa consultoria, eu vou abrir meu próprio negócio. E só que de quê? Eu não fazia a menor ideia de quê? Pronto com a consultoria? Né, aí eu abri e ainda estava lá. E aí eu trabalhava, tipo... Ou seja, você tinha final de semana, né? Você resolveu fazer mais uma coisa. Não, mas eu falei, cara, eu vou começar uma parada para eu pedir demissão depois e começar a tocar esse negócio. Eu estava aproximando já o fim da faculdade, falei, não, cara, vou abrir um negócio. Porque antes meu plano era fazer trainee. Vim para São Paulo, que eu sou de Belo Horizonte. Então, vim para São Paulo, trabalhar num banco... Ia abandonar seu país. Ia abandonar meu país, Belo Horizonte. Ia vir para São Paulo, trabalhar num banco e fazer carreira. Porque foi a forma que meu pai fez carreira. Então, meu pai, ele teve uma origem bem mais simples, várias dificuldades. E acabou que na carreira corporativa ele conseguiu dar uma acendida de vida boa. E eu cresci nesse momento. Seu pai trabalhou em banco? Não, meu pai trabalhou em várias outras empresas. Meu pai trabalhou na Pepsi, meu pai trabalhou em transporte de valores, meu pai trabalhou em aluguel de carro, em logística, várias coisinhas assim, sabe? Só que eu senti na pele a vida da minha família melhorando com meu pai subindo de carreira. Então, quando eu nasci, a gente nasceu com uma condição. Meu pai ainda era, sei lá, gerente de alguma coisa. Ele foi crescendo, 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 crescendo. Então, em 20 anos assim, minha vida mudou muito da carreira dele foi evoluindo. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui para mim mesmo. Achava que ia ser isso. Só que quando a gente estava trabalhando para caramba na consultoria, eu falei, cara... Eu comecei a falar sobre plano de carreira com o pessoal lá. Não sei se é isso, sabe? Eu sempre tive muita ideia, eu sempre tive problema também com autoridade, sabe? Porque eu sou muito, tipo, quero fazer a parada do meu jeito. Então, quando eu trabalhava para os outros, era um pouco mais complicado, porque eu já... Tipo, eu sou um cara muito tranquilo. Mas eu já, tipo, brigava até com a consultora porque queria fazer de um jeito, eu achava que eu estava errado, queria fazer do outro. E eu falei, não, mano, eu vou fazer o negócio do meu jeito. Aí eu resolvi, vou abrir um negócio. E minha mãe é diretora de escola de inglês. Minha mãe é professora, foi professora a vida inteira de inglês. Minha avó é professora de inglês também, então minha família é de professores. E minha primeira profissão, por causa disso, também foi professora de inglês. Minha mãe hoje é diretora de uma escola, escola para criança. E aí a gente estava almoçando um dia em casa, morava com eles ainda. Aí minha mãe está assim, é... Ah, pessoal, os pais estão chegando lá para mim pedindo recomendação de agência de intercâmbio. E, cara, eu não vou dar, porque eu não vou botar a minha... A reputação da escola aqui, porque vai que os caras fazem um trabalho ruim e eles vão vir me culpar. Ah, então, não tem jeito de oferecer, mas, pô, faz super sentido. Tanto de criança querendo fazer intercâmbio, não tinha pandemia ainda, né? Em 2015 isso. E aí eu falei, pô, tinha 20 anos na época. Eu falei, pô, eu gosto de inglês. Eu já tinha dado aula de inglês. E gosto de viajar, perfeito, para abrir uma agência de intercâmbio. Essa aqui é a lógica. Aí eu falei, beleza, fomos olhar uma franquia. Viva aquela pessoa que cozinha e fala, vou abrir um restaurante. Exatamente, tipo, eu acho que é a mesma coisa. Aí eu falei, não, vou começar a olhar uma franquia, porque meus pais têm franquia, né? E eu falei, cara, a franquia é legal e tal. Fui olhar uma franquia e é, tipo, 400 pau para abrir uma franquia. Não, é, eu acho que com o meu salário de... Dessas principais aí de intercâmbio você faz. É, fui atrás de todas ali. A maioria já tinha em BH, então não tinha muito por causa de local, não podia fazer. E, tipo, custava tipo 400 conto para montar. E, tipo, eu olhei assim, eu olhei meu salário de estagiário na época, de mil reais mais vale. Eu falei, é, acho que eu tenho que trabalhar alguns anos para conseguir comprar uma franquia dessa aí. Vou abrir minha própria agência. Aí eu comecei a, tipo, durante o expediente, eu ficava mandando e-mail para todas as escolas que eu achava o site, falando que eu queria marcar uma reunião para poder apresentar o projeto. Porque, como é que funciona o mercado de intercâmbio? Tem escolas lá fora e você precisa pegar o direito de representar elas no Brasil, para poder revender. E aí comecei a falar, comecei a descobrir que umas eram mais fáceis do que outras, outras eram mais exigentes, precisavam de mais documento. Aí eu fazia o quê? Pegava as mais fáceis, fechava um contrato. Aí eu era um pouco mais difícil, falava, olha, eu já tenho esse contrato aqui, você quer me deixar também? Eu fui fazendo a escadinha. Aí, cara, nesse meio tempo, fazendo call, Nova Zelândia, 3 horas da manhã, Austrália, 4 horas da manhã, Estados Unidos, Canadá, fazendo essas coisas todas, nós fechamos 40 países. Nessa brincadeira, tivemos agreements todos lá assinados, comecei o negócio. Só que eu não sabia fazer marketing, não sabia fazer nada, né? Comecei a vender, contato ali, tentei vender dentro da escola da minha mãe, só que proibiram, porque como é uma franquia, o franqueador virou e falou assim, não, não pode, você tem que ser autorizado pelo franqueador, não pode usar lá dentro. Aí eu ficava na porta, distribuindo folheto, panfletando, na porta da escola. Não, estou na rua, não estou na escola, na rua, assim, cara. Os pais pensam, nossa, esse cara está vendendo droga, ele está passando panfleto de intercâmbio. Panfleto de intercâmbio e tal. Mas beleza, nisso aí as coisas foram melhorando um pouquinho, a empresa começou a crescer um tiquinho, zero conhecimento de marketing, só que eu deparei com um problema gigantesco nesse negócio. Qual que era o problema? Os preços eram tabelados. Todas as agências vendem os mesmos cursos, porque são as mesmas escolas, e com os mesmos preços. Porque, para não ter competição desleal, as escolas fazem uma tabelinha, você tem que vender para aquele preço lá. Nisso aí o dólar já estava disparando, começou a ficar mais difícil de vender. Eu, com a cara de menino na época, cheio de espinha na cara, vendendo um programa de 20 mil reais, para o pessoal ir estudar um mês na Flórida, sei lá. Tudo, tipo assim, difícil de vender e tal. E eu percebi que eu tinha um gargalo gigantesco. Qual que era? Qual era o meu diferencial? Ah, eu era legal, basicamente. Esse era o meu diferencial. O rostinho bonito, esse era o diferencial. Só que, os problemas que as grandes redes de agência fazem o seguinte. Ó, te divido em 12 vezes sem juros, com o dólar do mês passado. O cara fazia todas as condições, e eu tinha que pagar 30 dias antes do cara embarcar, e eu tinha que pagar tudo para a escola. E eu não tinha fluxo de caixa. Então, era tipo assim, posso dividir? Eu falei, claro, pode sim. Que dia que você viaja? Ah, daqui a três meses. Pode dividir em duas vezes. Mas tem que ser no cheque, porque no cartão a taxa come a margem. Então, era assim, cara. Então, assim, o cara tinha que gostar muito de mim para comprar comigo. Bota a frente. Tipo assim, como é que eu vou escalar esse negócio? Como é que eu vou crescer? E aquilo começou a me dar uma incomodada. Eu falei, não, vou transformar isso aqui em uma startup. Porque na época estava super na moda startup. Isso em 2016 já. E aí, eu criei um modelinho de microfranquia digital, que era um modelinho que era um aplicativo, que eu vendia essa microfranquia para professores de inglês, de idiomas, universitários, espalhados no Brasil. Eles tinham vários alunos que fariam intercâmbio, entre aspas. Eles só mostravam os pacotes, mandariam para a gente, e a gente faria o fechamento, né? O back-office. Meio que tive essa ideia, desenhei o PowerPoint, aquele negócio todo, fui atrás de investidor. E aí, meu pai conhecia um cara que tinha escritório de advocacia, me apresentou para o cara, apresentei o projeto para ele. Ele me apresentou mais dois caras, a gente foi conseguir três investidores para o negócio, começamos a rodar e começou a dar um tanto de pau. Vocês captaram quanto? Cara, a gente, na verdade, não foi de grana. A gente captou, a gente trocou equity por trabalho. Então, era um escritório de advocacia para montar um modelo jurídico, uma empresa de marketing para fazer o marketing e uma fábrica de software para desenvolver o aplicativo. Esses caras, cada um, tinham 10% do negócio. E para montar, eles iam trabalhar de graça e iam ter 10% do negócio. Então, meio que... Boa sacada. Ficou assim, era o jeito que tinha para fazer, não conhecia ninguém nem nada na época. Começamos a rodar e começou a demorar muito, principalmente a parte de software, que a gente já trabalhou com programação e tudo mais. Sabe que é sempre um ano para frente do que... É tipo obra. É tipo obra. Essa parada não saía. E quando saía, dava pau. E o negócio... E assim, a gente queimando caixa, né? Porque a gente, para desenvolver as coisas, as coisas rodando, você tira o foco do negócio, do cor do negócio, que era vender intercâmbio. Então, começou a vender menos, começou a só se pagar a empresa, tem meses que saia no prejuízo. Então, a gente estava fazendo matemática e a gente contratou gente para poder treinar porque eu achei que ia começar a vir demanda e tem que ter gente treinada. Então, eu contratei dois meses antes que eu achava que ia soltar a parada, mas atrás de um ano. Então, eu fiquei pagando os caras. Zona. E aí, surgiu tudo porque o cara do marketing falou assim, pô, esse negócio está demorando tanto que eu surgiu a oportunidade, fui convidado para assumir uma empresa que é a área de marketing, vou sair, tomei minha participação de volta, foi embora. Falei, putz, tem que aprender marketing. Se o cara do marketing não faz marketing, eu preciso fazer marketing. E aí, eu comecei a estudar aquele negócio todo e aí, eu me deparei com o pai Érico, né? O pai Érico Rocha estava lá. Tomou um anúncio na cabeça. É, sei lá o que aconteceu. Vi lá o Érico, que ele estava na época daquele desafio 365 dele lá, que ele gravou não sei quantos vídeos. Comecei a assistir, gostei pra caramba, comecei a maratonar. Na época, eu lembro que eu estava morando com a minha avó até. E aí, tipo, cara, eu dormia no escritório. E aí, meus pais dormiam num quarto que tinha e tinha o escritório da minha tia. E dormia eu e meu irmão no colchão lá, porque estava reformando a minha casa, aquele negócio todo. Ficamos um ano lá. E eu lembro que meu irmão ficava, pô, desliga esse celular aí, velho. Está me atrapalhando a luz do celular. E eu, não, não, estou vendo o Érico aqui. Não sei o que. Assistindo o Érico. Falei, pô, legal isso. Essa era uma época que ele falava bem de empreendedorismo. Muito. Ele falava só de empreendedorismo. É uma pegada bem... Só o Mindset. É, era bem motivacional, zão, esse negócio. Ele zero entrava mais a fundo em fórmula de lançamento. Então eu demorei para entender que ele vendia uma parada, né? E aí, assistindo esse cara, eu teve ele falando do Mairo. E o Mairo, eu acho, tinha acabado de fazer o primeiro sete dígitos do Brasil. Um negócio assim. Era na época. E eu falei, cara, tem como ser professor e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Achei que eram coisas conflituosas. Acho que não dava. Porque eu sempre gostei de dar aula, mas eu nunca quis seguir carreira de professor porque eu queria ganhar dinheiro. E pra mim, cara, professor é meio que um sacrifício que você faz ali, né? E aí eu falei, não, não serve pra mim e tal. Eu falei, pô, vou dar aula. O negócio é bom. E eu comecei, tipo, dane-se o intercâmbio. Eu vou começar a dar aula de inglês. Ainda mais porque eu era completamente prepotente que eu vi o Mairo e falei, eu falo inglês melhor que esse cara. Caramba. Se esse cara faz um milhão, eu vou fazer dois. Achei que era isso que resolvia, né? Era só saber falar inglês. Era só saber falar inglês. E aí... Tão inocente. É. Aí, beleza. Isso aí, rolou uma viagem em 2016 que eu levei um grupo de crianças pra fora, pra Boston, pra estudar. E na volta deu uma merda gigantesca. Era a abertura das Olimpíadas no Rio. Então todos os voos pro Brasil estavam lotados. Deu problema no voo, não sei o que. Afinal das contas, nós ficamos sete dias presos com as crianças nos Estados Unidos, sem conseguir voltar. E foi uma zona, os pais. Sem os pais. Sem os pais. Não, só sem os pais. Sorte que eu tinha contratado a minha mãe pra ir comigo. Tipo assim, minha mãe já tinha experiência de levar a criança pra fora por conta da escola e tal. E aí eu falei, mãe, você pode ir comigo e tal? Tipo, pago sua viagem. E aí minha mãe super topou. Minha mãe adora essas coisas, né? E eu levei minha mãe comigo pra ser monitora da parada. Guia junto comigo. Então só acho que ela me ajudou a cuidar. Ainda mais, tinha menina. Os meninos de 11 a 15 anos de idade. Eram 12. 10 ou 12. E aí você teve que pagar pra eles ficarem hospedados? Não, aí eu fui reclamar com a companhia aérea, companhia aérea pra dar o hotel, só que os caras não queriam dar o hotel. Cara, se eu contar esse caso aqui, é uma hora de podcast só pra esse caso. Final das contas, voltamos, deu tudo certo. E aí a gente processou a companhia aérea, ganhou uma grana boa processando a companhia aérea, porque, porra, foi um trampo. E aí eu peguei essa grana e comprei o Fórmula. O processo deu mais dinheiro do que a empresa. É, foi quase que isso. Foi quase que isso. Quando pagasse os contos, nós mais que dobramos o lucro da parada lá. Eu peguei esse dinheiro e comprei o Fórmula. E eu comecei a estudar aquele negócio todo e falei, não, vou começar a fazer lançamento de inglês. Você queria se lançar. Queria me lançar. Falei, não, cara, o negócio não é... Falo melhor que o Mairo. É, o negócio não é... É sete dígitos no primeiro. Exatamente. O negócio não é... Não é intercâmbio. O negócio é lançamento, pô. O negócio é curso online, margem gigantesca, quase não tem curso. Então eu falei, beleza, é nossa. E minha conta era meio deturpada, digamos assim, né? Eu fui fazer o primeiro lançamento. Primeira coisa que eu acertei muito bem o dia do meu primeiro lançamento, né? Resolvi fazer uma live dia 2 de janeiro. Nossa. Isso em 2018. 2 de janeiro de 2018. Comprei o Fórmula em 2017. Fazer a live 2 de janeiro. Comecei a comprar leads no Natal. Eu não sabia fazer tráfego, mas eu mesmo fui fazer o tráfego. Não sabia se era caro ou barato, porque eu não tinha a menor noção de quanto custava. Gastei R$1.500 e eu fiz mais ou menos umas 700 leads, mais ou menos. Na época era bem mais barato o tráfego e tal. E aí fiz umas 700 leads todas frisas. Eu não tinha perfil no Instagram ainda. Eu não tinha Instagram, não tinha nada. Eu falei, cara, lançamento de semente, vou fazer o lançamento, eu vendo o curso e beleza. Nós vamos rodando a roda assim, achava que era assim que funcionava. Eu tinha feito o Fórmula, pô. A hora nenhuma ele falava de fazer Instagram no Fórmula. Ele falava pra fazer o lançamento de semente. E eu sou obediente, eu sou nerd. Eu fui lá e fui fazer o negócio direitinho. E aí fomos fazer, tivemos alguns probleminhas, mas eu comecei a fazer a conta. Falei, cara, vou vender um curso por R$1.500, curso qual não existia, eu não sabia nem como eu ia entregar, mas era R$1.500. Falei, cara, eu preciso de 67 pessoas pra fazer o tal do 6 em 7. Tem 700 interessados. Eu vou buscar sete dígitos, meu amigo. Não, eu achava, cara, 67 já era garantido. Eu ia atrás dos sete dígitos, porque, pô, era R$670. Tinha 700 interessados. Eu acho que se eu fizesse um lançamento muito bom, todo mundo compraria. Eu não sabia que tinha uma parada chamada taxa de conversão. E que era 1%. E não 100. E não 98. Eu não tinha a menor ideia. Eu achei que o cara se inscreveu na minha aula gratuita. Ele quer comprar. E eu tinha um criativo. O criativo era a minha carinha escrito assim, alguém disse aula ao vivo de inglês? Isso, hein? E ninguém disse. Mas esse era o criativo. E beleza. Colocamos o criativo lá para rodar, capturamos os leads, fui fazer a live. 111 pessoas ao vivo. Pô, massa, né? Bastante gente. Bastante gente. No YouTube. E aí, era o YouTube. Era tipo um webinário. Era tipo um webinário, só que a gente pegava a página, embedava o YouTube lá e tal. Mas era feito via YouTube, via OBS. Cara, trampo para poder conseguir configurar OBS. Nossa, OBS nessa época. Eu nem imagino. Se hoje é ruim, imagina aquela época. Não, trampo. Trampo. Quase que eu não consegui fazer a live. Porque eu queria botar minha carinha embaixo. É que tinha um webinar jam, só que era caro. Não, era muito caro. Era em dólar. Era impossível. Era impossível. E aí, eu falei, não, beleza. Nós vamos fazer no YouTubão aqui mesmo. Fiz a live. Cara, uma hora e meia de live. Comecei a fazer, na verdade. Começou a piscar a luz da minha sala, assim. Fazendo a sala do meu meio. Começou a piscar a luz. Tinha cinco minutos de live. Tipo, parecia que meu sistema de iluminação estava possuído pelo demônio. Tipo assim, começou a pipocar. Falei, mano, que balada é essa? O que que tá acontecendo? E aí, de repente, puf, caiu a internet. No meio da live. Aí, lá fui eu reiniciar a moda em desesperado, mandando mensagem, mandando um e-mail. Tipo, ó, não sei o que. Tipo, vai voltar. Voltei, consegui ressuscitar o link. Só tinha 45 pessoas. Ah, me lascou. Aconteceu isso, tempos atrás, no Instagram, essa semana. Um monte de gente caiu. Não, ruim demais. Aí, 45 pessoas. Eu falei, droga, só vai dar pra fazer uns 70 mil. E aí, beleza. Comecei a fazer a live. Fiz uma hora e meia de live. Fiz o pitch. Abri o carrinho. Falei, agora eu vi a Hotmart apitando. Passou uns cinco minutos. Nada. Falei, devo ter instalado errado o aplicativo. E aí, eu fui lá no Hotmart, no web mesmo. F5, zero vendas. F5, zero vendas. F5, zero vendas. Falei, será que eu não botei o link certo? O que está acontecendo? Piano, você é o nome do jogo. É, o que está acontecendo? E aí, eu falei, não, é porque o Eric falou que tem que mandar uns e-mails também. Tem a sequência de e-mails. Eu fui, escrevi os e-mails. Primeiro dia, mandei. Nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, eu falei, são sete dias mesmo fazendo isso? Fechei o carrinho no terceiro pra não passar vergonha. Fechei o carrinho. Eu falei, cara, eu sou ruim nesse negócio. Esse negócio não vai funcionar. E aí, já não consegui lançar meu curso, ainda mais meu aplicativo. Cara, eu tenho que arrumar um outro cara de marketing. Confiança, acabou. Acabou. Então, eu matizei total, fiquei lá. Até que eu tive a brilhante ideia. Falei assim, será que ninguém comprou de mim porque ninguém me conhece? Pode ser uma boa. Vou começar a produzir conteúdo. E aí, eu comecei a produzir conteúdo primeiro no blog. Porque eu aprendi lá na Hotmart que o blog era um negócio legal. Rock Content. Escola Rock Content. É, porque tinha tido uma palestra do Neil Patel no Fire no outro ano. E aí, a galera falava sobre blog e tudo mais. E eu ganhei uma consultoria da Hotmart. Porque eu sou o cara que participa de todas as coisas. Eu adoro o campeonatinho. Tem que competir em alguma coisa, eu vou mandar. E tinha uma competição da Hotmart. Eu tinha que acabar de lançar o Sparkle. Eu tinha que mandar um vídeo no Sparkle contando a sua trajetória. E os melhores vídeos, você ganhava uma consultoria. E eu contei da trajetória e tudo mais. Os outros negócios. E aí, eu ganhei consultoria. Eu fui dos três e ganhei a consultoria da Hotmart. E lá, os caras, não. Porque o Neil Patel, o blog, tem que fazer pelo menos cinco posts por semana. Eu falei, eu vou fazer sete. E aí, pô, eu sou competitivo. É o Michael Phelps, né? E aí, eu vou fazer sete posts por semana. E aí, eu comecei pelo blog. Aí, eu fiz o post. Aí, eu percebi que ninguém viu. Eu achava que o Google ia entregar. Mas ninguém conheceu SEO na época. Basicamente, deve ter sido eu e minha mãe. Que viram que minha mãe era super orgulhosa, né? Pô, o filho seguindo os passos da mãe. Professor de inglês. E, cara, nada rolava. Aí, eu fiz o segundo post. Ninguém acessou também. E eu falei, tive uma ideia. Eu tinha um Instagram de umas, sei lá, setecentos seguidores. Amigos, famílias, na época. Tirei um print. E postei no meu feed. Falei, galera, comecei aqui agora. Fazer o blog de inglês. Se alguém tiver interesse. O link tá na bio. Expliquei pra galera assim. E aí, tipo, em vez de ter três acessos, teve, tipo, dezoito. Falei, hum, esse negócio de divulgar no Instagram é bom. Aí, eu comecei a divulgar pelo Instagram. Até que eu tive uma ideia. Falei, olha, não vou divulgar o print. Eu vou gravar um vídeo resumindo o artigo. E eu comecei a gravar o vídeo. Na época, eu gravava no modo selfie, com fone de ouvido. Editava mesmo pelo iPhone. Pelo iMovie lá que tem. Depois tinha um outro aplicativo que botava headline. E fazia um resumo de um minuto. E o quadro chamava EBB. English Before Bed. Era cinco minutos de inglês antes de dormir. Que era o artigo. Pra você não ter desculpa pra não estudar. E os vídeos deram uma viralizadinha. E aí, o Instagram começou a crescer. E aí, tipo, isso foi final de janeiro, início de fevereiro. Final de abril, início de maio, tava batendo... Dezoito. Hã? Dezoito. Dezoito. Final de abril, início de maio, tava batendo dez mil. Meu Instagram. Orgânico. Era de galera compartilhar e tal. E aí, depois de começar a fazer os vídeos, eu comecei a fazer um quiz nos stories. Então, eu pegava e falava assim, ó, agora que você já viu o vídeo e tudo mais, faço três perguntas com... Era enquete, nem tinha quiz na época, era enquete. E aí, você votava e depois tinha a explicação da resposta. Então, eu fiz lá. Meus artigos eram todos completos. Eu gravava áudio das frases, os exemplos. Subia o áudio. Tudo bonitinho. Cara, era bem legal o negócio. E eu fazia todos os dias. Só que eu sou bem procrastinador. Então, eu não fazia, tipo, sete da semana num dia e deixava tudo programado. Eu fazia um por dia. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia eu tinha que fazer um. E eu fiz isso por trezentos dias seguidos. Caceta. Trezentos dias. E eu continuei sem lançar até junho. Porque final de maio, início de junho, o Instagram tava um pouco maior. Eu tava lá fazendo as paradinhas. E eu fui num evento. Um evento até do Samuel Pereira, que era o Cegreza da Audiência. E aí, lá, eu conheci o Marcelo, que é hoje meu sócio, o Tava. Na época, eu tava com muita dificuldade. Achei que vocês eram parentes. Gabi, que é minha parente. Gabi, minha prima. Não, sei que você é prima da Gabi. Mas achei que o Marcelo era parente de vocês também. Não, não. Olha a coincidência. A gente, eu tava... Mesmo que eu tava fazendo negócio do inglês, eu tava com o negócio do intercâmbio pendurado ainda. Porque eu não tinha matado a empresa. A gente já tinha investido muito, muito trampo. Dois anos lá rodando o negócio. E pensa, a gente começou esse projeto em dezembro de 16 do aplicativo. Isso já era maio de 18. A parada não tinha saído ainda. A chance dá certo, zero. Mas, pô, a experiência era a última que eu morri. Falei, eu preciso de arrumar uns caras bons de marketing. E eu liguei pro Abramo. O Abramo da Hotmart. E o Abramo é marido da Gabi. Eu liguei pro Abramo e falei, Abramo, você que tá nesse meio da Hotmart e tudo mais. Você me indica alguém que é bom de marketing? Ele falou, ó, sua prima tá trabalhando com isso. Falei, pô, interessante. Liguei pra Gabi. Falei, ô, prima, tudo bom? Não sei o que é. Aqui, tô precisando de uma ajuda. Você consegue? Não sei o que. Ela falou, vamos marcar uma reunião. Aí nós marcamos uma reunião e ela levou o Marcelo. Que o Marcelo trabalhava com ela nos projetos. Porque o tio do Marcelo já foi sócio do Abramo. Saquei. Então, o tio do Marcelo foi sócio do marido da Gabi e os dois se apresentaram. Tipo, eles apresentaram um ao outro, eles se juntaram e começaram a fazer uns projetos de lançamento juntos. E aí começamos a conversar sobre o negócio do aplicativo. Eles me ignoraram, porque eles falaram, pô, que ideia é merda. Mas eles gostaram da minha parada de inglês, porque o perfil tava crescendo, tava um negócio legal pra caramba. E aí eles falaram, não, um negócio de inglês, pô, vamos conversar, interessa. Falei, ó, vamos conversar, mas semana que vem não tem jeito, porque eu tô indo pra São Paulo, pro evento lá. Eu sempre gostei de evento presencial, porque eu sou cara de pau. Então eu chegava na fila, conversava com um, com o outro. Inclusive, só conheci o Vinhas por conta disso. Porque a Clarissa, que é da Craft, eu conheci ela na fila do Fórmula de Lançamento em 2017. Tipo, trocando ideia. Quando vocês montaram um Mastermind paralelo. A gente, é, em vez de, tinha o Platinum, e a gente queria muito ser do Platinum, mas a gente tava começando, então a gente montou o Plasticum. No evento do Fórmula. Era você, a Clarissa? É, eu, a Clarissa e mais uma galerinha. A galerinha da fila ali. Que a gente conheceu na fila. E aí a Clarissa que me apresentou o Vinhas depois, inclusive. Mas aí eu conversei com o Marcelo e o Gabi, e aí, não, não posso, porque eu vou estar no evento. Então o Marcelo, eu também vou. Falei, pô, que legal, tinha conhecido o cara no mesmo dia. Pô, que legal, você vai também. Aí eu falei, você vai com quem? Ele, não, eu vou sozinho. Falei, eu também tô indo sozinho, vamos junto? Vamos. E aí a gente encontrou lá aquele negócio todo, e ele era amigo de uma galera do Mastermind do Samuel. E os caras do Mastermind estavam dando as palestras e tal, iam pra um bar, chamaram ele e falaram, posso levar o Lucas? Pode. Levaram o Lucas. E aí, lotou eu, conversou. É tipo o adolescente que vai, tem que levar o filho de 10 anos. É. O irmão tem que levar. Eu vou, mas eu tenho que levar meu irmão. Aí me levaram, tipo, de gaiato. Cheguei lá, só os caras fazendo sete dígitos. E eu, que tinha fatado zero reais. E aí, eu lá, conversando, só que como eu sou bem nerd, então eu gosto de estudar essas coisas todas, eu tinha meio que decorado o fórmulo. Tinha visto ele várias vezes. Então eu comecei a conversar com os caras, os caras, pô, mas eu tô com essa dificuldade. Eu falei, vai, você já pensou em fazer o efeito W? Comecei a falar umas paradas assim, dar uma dica, e os caras, pô, ideia boa. E na época, pô, 2018, eu tinha acabado de fazer 23 anos de idade. Aí eu falei, pô, esse negócio aí, o menino é novo, tá milionário, novo, não sei o quê. Eu comecei a conversar com o cara, ficamos 40 minutos conversando, a gente acabou de fazer sete dígitos. E a gente, pô, esse moleque é bom, não sei o quê. Não, e aí, você tá faturando o quanto? Não. Estou focado em produção de conteúdo. Não, não, tá, mas quanto é que você tá faturando aí seus lançamentos? Eu, então, zero reais. Não, como é que é? Não ouvi direito. Hã? Zero reais. Então eu não faturei ainda, eu tô esperando o momento certo. Aí eu tomei um esporro gigantesco. Você é retardado, porque o dinheiro é oxigênio da sua empresa, aquele negócio, tudo começou a falar as paradas. E eu, tipo, meio que fui, fiquei tomando uma cerveja no canto do bar até o final da noite, tipo, completamente deprimido, porque aquilo ali comprovava que eu era o merda que eu achava que eu era no meu lançamento. Você tava na dúvida. E aí, ele me confirmou. E aí, acabou que no final das contas, ele falou assim, você vai me prometer que você vai abrir carrinho semana que vem, daqui a duas semanas. Sem ser, tipo, era uma, isso era tipo um sábado. Ele falou, ó, sem ser nessa quinta, na outra você abre carrinho. Falei, não, mas não vai dar tempo, você vai abrir carrinho. Falei, tá bom. Só vou abrir carrinho, sim, senhor. E eu cheguei pro Marcelo, Marcelo, me ajuda, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Aí o Marcelo e a Gabi falaram, não, a gente vira seu co-produtor. E a gente fez, eles viraram, começaram a me lançar. E aí eles faziam, o Marcelo fazia o tráfego, essa parte mais estratégica, a Gabi rodava toda a parte de operação, e, só que eles não tinham copywriter. Eu falei, não, copy eu escrevo, pô, fiz direito na faculdade. Você escrever, domina o assunto que é inglês, eu escrevo o lançamento, a aula, esquece, escreva as páginas, de boa, só faz o resto. Aí eles fizeram, e aí, cara, a gente investiu 253 reais pro lançamento, e faturamos 12 mil. Pô, melhor que o outro. Porra, você tá louco. 12 mil era o salário do ano de estagiário que eu tinha. E aí a gente foi começando a crescer um pouco esse projeto. Então começamos a fazer mais lançamentos, de 12 passou pra 20, que passou pra 25, que passou pra 30. E a gente foi crescendo isso aos pouquinhos, só nós três. Trabalhávamos nós três, na época o Marcelo tava começando a criar o afiliado viking, e aí eu comecei a ajudar ele com copy, e esse tipo de coisa. Tem até um caso super rápido, muito engraçado, que a gente tava no meio do lançamento, e foi na época do casamento do Marcelo. Aí a gente tava em CPL3, o Marcelo casou numa sexta. Aí a gente tava num escritório que a gente usava do intercâmbio, e usava o escritório lá pra fazer os lançamentos também. Acabou a luz, estourou um transformador, e a gente foi pra minha casa, por causa dos meus pais na época. Aí foi pra minha casa dos meus pais, a Gabi tava lá, de repente toca o interfone, meio dia. É o Marcelo. Falei, não é. O casamento dele era às 10 da manhã. Era o Marcelo. Apareceu. Falei, mano, você não ia casar hoje? Falei, casei. E o que você tá fazendo aqui? Falei, eu casei e vim. Não é assim que você não... Falei, não, mano, você vai divorciar no primeiro dia, velho. O que tá acontecendo? Ah, não, a Sofia foi resolver umas paradas, nada do almoço da família dela lá com a mãe dela, eu vim trabalhar. Tamo aqui. Aí meus pais chegaram em casa e falaram assim, você não ia casar hoje? Falei assim, todo mundo. E ele, não, casei, tô aqui. Colou isso. E aí, beleza, começaram a fazer uns lançamentos, até que em 2019, surgiu a oportunidade de uma expert, que surgiu querendo fazer lançamento e tudo mais, e o Marcelo e o Gabi faziam, e eles não tinham copywriter. Então, eles mesmos escreviam, o Gabi escrevia um pouco, o Marcelo escrevia um pouco, mas não era a especialidade da casa. E a minha copy tinha sido elogiada, a copy do inglês, pela galera do Érico. O Érico mesmo veio, que me falou pra virar copywriter. O Érico bateu nas minhas costas num evento, falou assim, ó, minha equipe falou que você é bom de copy, viu o seu lançamento, pô, você é muito novo, investe nisso. Eu falei, pô, se o Érico falou que eu devia investir nisso, eu devia investir nisso. E aí, falei, pô, legal, comecei a investir, estudar um pouco copy, era tudo meio natural, né? Depois eu comecei a estudar um pouquinho sobre o que eram gatilhos, como é que funcionava a lógica de uma lead de copy. Começamos a estudar, pegamos essa exit de concurso público, na época, e vamos fazer um lançamento. E aí, nós três juntos, foi o primeiro lançamento de nós três de uma outra pessoa, porque antes disso, sempre os dois me lançavam, ou a gente ajudava o Marcelo, no afiliado do Viking. E aí, foi, quando a gente fez o lançamento, foi o nosso primeiro seis em sete. E, cara... Qual que era o nicho mesmo? Concurso público. Concurso público. E não era nem um curso, era mapas mentais. É um PDF, era um pacote... É, então, eu lembro que não era exatamente concurso, né? Era concurso de... É concurso de auditoria, essa parte contada e tal. Não, mas o foco era no mapa mental, né? É, não era cursinho, era mapa mental sobre as matérias. Ah, isso, mapa mental sobre as matérias. Tinha as matérias dos cursinhos, e pra ter um resumo fácil de estudar, ela vendia o mapa mental que resumia o cursinho. E, cara, aí foi o primeiro seis em sete. E, bicho, meu sonho era fazer o seis em sete, porque quando eu fiz... Fui em 2017, no Fórmula O Vivo pela primeira vez, que a gente criou o Plasticum, a foto é a plaquinha do seis em sete de um cara que nós conhecemos na fila que fez. E aí, tiramos a fotinha da plaquinha dele e colocamos no grupo. E eu falei, não, pô, daqui um ano eu tô lá em cima, com certeza. Em 2018 eu fui, e a gente até melhorou os lançamentos e tal, mas o maior que a gente tinha feito foi tipo uns 60 mil. Então não rolou, e eu fui bem frustrado. Falei, pô, um ano eu não consegui fazer a parada, na minha cabeça era fácil, o negócio não tava indo. E aí, quando a gente fez isso, foi mais ou menos abril de 2019. A gente fez o primeiro seis em sete, aí, cara, só chega dezembro, eu vou pegar minha placa e não sei o quê. Mal eu sabia que as paradas iam melhorar. porque em julho eu conheci o Vinhas. Foi quando a Clá me mandou uma mensagem, falou, e ela que me procurou, não foi nem eu que procurei ela, ela me procurou e falou assim, olha, eu tô fazendo a mentoria de um cara que lança uns cursos de inglês lá e é muito bom nisso, tem que conhecer o cara, gente boa, humilde, toma o contato dele. Mandou o WhatsApp do Vinhas, mandei um oi, e ele, opa, compra aí o Blue, mentoria. Aí eu falei, putz, mais um gasto aqui. Beleza, vamos fazer. A gente ia falar, mais um picareta, porque ele não entubar. Não, zero tem esse preconceito dos picareta e tudo mais. Eu acho, tem a galera que fala, não, porque pirâmide, não, cara, os caras, tem muita gente boa. E aí eu falei, pô, se a Clá que eu confio, falou que o Vinhas era bom, vou entrar, me fez uma proposta do Blue, entrei, e aí, cara, falei, agora que eu já paguei essa nota aqui pra estar aqui dentro, que na época era dinheiro pra cacete, falei, eu vou ser o melhor aluno, eu vou fazer tudo que ele me mandar fazer e tudo mais. Então, eu conversava com ele, ele falava, isso e aquilo, aí eu vim e fazia. Aí na outra semana eu ficava, tá vendo, por que vocês não fazem que nem o Lucas? Ele começou a fazer isso, e o primeiro foi com o YouTube, que eu mostrei, era inglês na época, eu entrei por causa de professor de inglês, não foi por lançamento nem nada, apesar de eu ter lançado outra pessoa. E ele olhou meu YouTube e falou assim, ah, até que é legalzinho, a gente tem a Lilian aqui, que faz não sei quantos mil inscritos, mas eu acho que pode ser só porque ela é melhor que você mesmo. Nossa, falou com o cara competitivo. Falei, o quê? Pra cima de Moa, eu tinha 5 mil seguidores, isso foi em julho, em dezembro eu tinha 100 mil orgânicos. Caramba. O cara me desafiou. Cara, cada pessoa tem um botão diferente que você precisa apertar. Loucura. E aí eu fui, começamos a fazer, começamos, os lançamentos começaram a melhorar em 2019, só que nesse meio tempo a gente começou a lançar outras pessoas, e foi quando a gente conheceu a Carol. Quando eu comecei a mentoria com vinhas, no meio que no mesmo mês nós conhecemos a Carol. E aí começamos a lançar a Carol, e aí a Carol já veio aqui, eu vou me delongar muito nisso, depois quem quiser assista o episódio da Carol, os episódios, né? Vai ser legal pra caramba. E beleza, com isso, a gente começou a lançar a Carol, e a Carol dava muito mais dinheiro do que o inglês. E eu falei, ah cara, será que vale a pena? E eu percebi que, como copywriter, como lançador, eu realmente, eu tinha algo diferente assim, eu tinha boas ideias, eu era bom, e eu me achava meio mais do mesmo com o professor de inglês. Acho que eu tinha uma boa didática, a galera gostava da forma. Aí ele que vestiu a sandália da humildade, eu falei, cara... Você fala assim, acho que o Mairo realmente é melhor para o professor de inglês. Eu falei, eu acho que eu não sou tão bom. E na época o Ravi estava estourando também, o Ravi era muito bom. E eu lembrava assim, toda vez que eu tinha que sentar para estudar metodologia de ensino, várias coisas que, em tese, para criar copy, eu achava um porre. Mas para estudar marketing, eu achava legal pra caramba. Eu falei, cara, eu estou fazendo a coisa errada. E aí eu fui, parei de fazer o negócio do inglês e comecei a estudar mais marketing e tudo mais. E aí começamos a lançar a Carol, começou a dar bom, aí depois encontramos um cara de mercado financeiro, começamos a lançar ele. Fizemos sete dígitos, o Vinhas me ajudou pra caramba na mentoria. E aí ele me fez o pitch do Mastermind depois e tal. E as coisas foram evoluindo, a empresa foi crescendo. Aí eu vou dar uma acelerada, porque senão vai demorar muito o caso. E aí se deu 2020, 2020 foi um ano que a gente deu uma estourada muito boa, porque a gente fez um meteórico lá, um ao vivo presencial lá, que a gente contratou, não sei o que, um auditório num hotel em BH com tanto de freelance. Fizemos tipo 8 mil vendas em 10 minutos. derrubamos a Hotmart, e isso aí acabou que fez com que a Hotmart chamasse bastante atenção. Ela mandou uns caras pra ser frila nosso, ficamos um pouco mais conhecidos, foi o primeiro mineórico mais bem feito. Já tem o corte, derrubamos a Hotmart e criamos o mineórico. Criamos o mineórico, aí eu ensinei lá no Craft o mineórico, como é que a gente fez, passei toda a tarde, como é que era a COP, não sei o que, porque era diferente, não era o meteórico clássico, a gente tinha vários pormenores que a gente fazia, a conta do custo por lead mudava quando você tinha um downsell logo depois. Algumas coisinhas assim, cara, foi legal pra caramba, isso pegou, o mercado começou a fazer e tal, e aí acabou que teve, a gente bateu a maior vibe, a gente brinca que é a vibe pobre, que é quando a gente fazia bons lançamentos era a vibe rica, depois quando dava coisa errada era a vibe pobre. Em fevereiro pra março de 2020, a gente fez o pior lançamento da história com a Carol, foi o único lançamento nosso que não bateu seis dígitos, eles tinham investido até mais e tal. O nosso cliente de mercado financeiro, que a gente tinha feito sete milhões na última campanha, falou, galera, tamo junto, obrigado, não quero mais, vazou, pra lançar sozinho. A gente tinha conhecido, a Hotmart tinha apresentado a gente o pessoal da Non Stop, que virou a nossa nossa depois, eles estavam fazendo um lançamento de uma blogueira de 14 milhões de seguidores, a gente entrou pra ajudar porque a gente não tinha ido bem, fomos fazer um modelo WhatsApp também, tomando prejuízo no lançamento da mulher de milhões de seguidores e bateu a pandemia, eu falei, quebrei. Tudo no mesmo mês, duas semanas assim, de distância. Caraca. Foi a pior época, eu falei, putz, quebramos, e agora? E aí, aos pouquinhos as coisas foram, a gente, pô, vamos sentir o mercado aqui na pandemia, será que vai melhorar ou vai piorar? E aí foi quando a gente pegou pra botar mais investimentos nos lançamentos da Carol e começou a fazer lançamentos ao vivo, a Carol é muito boa do ao vivo. E aí quando a gente começou a fazer ao vivo, o negócio começou a explodir, e aí em maio, isso foi em março, né? E aí abriu, a gente fez um teste com live, botamos 10 mil, botou 200. Falei, pô, esse negócio do ao vivo é bom. Chegando em maio, Marcelo, posso botar 100 mil? Esse caso é um pouco mais longo, mas no final das contas, você pode... A Lígia até tava barata, né? É, ele começou a fazer o tráfego, a Lígia tava 6 centavos. Que as tiazinhas compartilhavam. É, cara, tinha anúncio nosso com 70 mil compartilhamentos, de anúncio no Facebook. Não, nem Instagram, que bombava, Facebook e tal. E, cara, o negócio começou muito barato, Marcelo, vou botar 100 mil reais. Falei, não, mas 100 mil reais em planta, Porque ninguém nunca tinha feito... Os maiores lançamentos do mercado de planta eram nossos, porque não existia o mercado de planta antes no digital. A gente começou a fazer, nesse lançamento a gente investiu 100 mil, voltou 1 milhão e meio. E aí começamos, cara, crescer isso aí. Teve um lançamento em agosto que a gente investiu 300 mil, voltou 3 milhões com tiques de 199 reais. Fizemos 13 mil vendas no primeiro dia. Então as paradas começaram a dar certo. E aí, tipo, lançamentos legais. Então, pô, a gente fazia já múltiplos seis dígitos, pegamos a Renata, que eram os lançamentos legais. Renata Paraíso. Renata Paraíso, que ele virou minha irmã depois, pô, adoro ela. E aí, depois a gente começou a lançar até B2B, que lançamos a Rock, lançamos o Trade Map, lançamos a Toro, o investimento. E, cara, o negócio começou a evoluir, 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 até que no final de 2020, eu fui mandar uma mensagem para o Alex, que é o dono da Non Stop, porque a gente estava no lançamento da Carol, o lead estava muito caro, e eu falei, porque pode ser uma fonte alternativa de tráfego e tal. Mandei uma mensagem para ele, ele falou, mano, te passo o contato comercial, toma aqui, mas você tem dez minutinhos para conversar comigo? Vamos marcar uma call? Falei, vamos, a gente está até em Olambra, eu e o Marcelo lá no meio do lançamento da Carol, e aí marquei uma call com ele, falou, olha, nós temos uma agenda de lançamento, igual a gente fez a parceria lá em março, e tal, e a gente está com algumas dificuldades, a gente pegou uns projetos muito grandes, e a gente está com medo de não conseguir entregar, será que eu consigo terceirizar alguma coisa para vocês e tal? Falei, olha, terceirizar para a gente é ruim, porque, pô, eu sei que eu vou ter que fazer meio que tudo para ganhar um pedaço menor, sendo que eu tenho bons projetos, para não fazer sentido, mas eu treino na sua equipe, fazer uma mentoria, vamos trocar mentorias, eu dou uma mentoria para a sua equipe, e você me dá uma mentoria de carreira, porque já começaram a querer me posicionar também, ter meus próprios produtos, e tipo, networking também, conhecer as pessoas, os caras são muito bem conectados, eu falei, cara, me bota nas rodas de networking, me dá uma mentoria de carreira, me ajuda com imprensa, essas coisas eu dou uma mentoria, beleza? Beleza, trocamos mentoria, começamos a fazer, e aí começou em 2021, a dar a mentoria para eles, a ideia era um ano de mentoria trocada, em 2021 inteiro, e aí, fui lá, entrei lá, conheci, entrei na galera, vi os gargalos da empresa e tudo mais, e essa empresa já tinha mais de, tinha dois anos e meio, mais ou menos, que ela estava rodando. A de lançamento. A de lançamento deles. Em cinco meses, lá dentro, de janeiro a maio, a gente faturou mais do que os outros dois anos e meio somados na empresa dos caras. Caraca, caramba. Só ajustando, tipo, esse expert é ruim, manda embora, esse cara é bom, vou mexer na cópia, não sei o que. Teve horas que eu peguei para ele, eu escrevi a cópia, tipo, os caras estavam agarrados, porque o copywriter, que eu terceirizava, nem era deles, o copywriter não conseguiu entregar, tem esse lançamento aqui, falei, não, dá para cá que eu vou escrever, escrevi no final de semana, e tal, teve um lançamento que a gente fez, eu escrevi, nós investimos nove mil, voltou oitocentos, foi uma loucura. É linda, Não, uma loucura, e os caras, tipo, mano, amo esses caras, e aí, vamos mandar um jeito de trabalhar junto, como é que a gente vai fazer isso, eu sabia que os caras tinham dinheiro, e eu sou o cara de pau, falei, me compra, que tal? Os caras, pô, quero comprar, mas, pô, eles tinham botado muita grana na empresa, porque a empresa ficava no vermelho, eles tinham que aportar, aquele negócio, pô, nós aportamos muito, os sócios não estão querendo botar mais grana, tipo, eu super quero trabalhar com você, mas, cara, só vão pedir um valuation alto, e nós não vamos conseguir pagar, e tal, comprar um pedaço, a gente quer fazer uma parceria, contatos e tudo mais, falei, não, vamos fazer uma fusão, então, e a gente era muito maior que eles, em termos de faturamento, e aí, conversando, conversando, eles, não, vamos fazer uma fusão, a gente estava até na casa da Maíra Card, esse dia, a gente estava lançando a Maíra Card, sentamos lá na casa de, ela tem uma casa de hóspedes, aí sentamos lá na casa de hóspedes dela, para negociar, estava eu, o Marcelo, e o Alex, e o Sérgio, que trabalha com a gente também, que era sócio lá da Ensinança, que é o braço de lançamento, começando a negociar, falou, cara, para a gente funcionar, para a gente realmente botar energia, para a gente ligar para o negócio, tem que ser 50 a 50, falei, pô, eu sou muito maior que vocês, não faz o menor sentido a gente fazer 50 a 50, falei, cara, mas é porque, senão para a gente, tipo, é um valor muito pequeno, não vale a pena a gente olhar, a gente tem outros negócios, então, eu falei, não, então, vou fazer o seguinte, aí, eu falei, Marcelo, vou fazer uma proposta, meio indecorosa, que vamos ver se os caras aceitam, Marcelo, não, não faz isso, não, para que uma relação com os caras, não precisa, não, vou fazer a proposta, se não quiser, eles falam, não, tá bom, faz a proposta, falei, olha, o negócio é o seguinte, vou fazer 50 a 50, só que sem a Carol, o Minhas Plantas sai, porque era 70% do nosso resultado, eram Minhas Plantas, falei, cara, sem Minhas Plantas, meu maior projeto, e aí a gente fica meio, ainda só um pouquinho, meus 30% que sobram, ainda só um pouquinho maior que você, mas ainda fica mais equilibrado, mas pô, aí fica equilibrado, e você tem um intangível que eu não tenho, né, então, eu aumento os re-evaluations pelo intangível do networking, dos contatos e tudo mais, e a gente faz, os caras, topamos, boa, porque ele já tinha um negócio por fora, que era non-stop, então não tinha problema, a gente também tem um negócio por fora, fechamos isso aí, começamos a trabalhar junto, isso foi mais ou menos em maio de 2021, aí transformamos, era Viking em ensinança, virou VK na fusão, e começamos a rodar, e aí, o pensamento foi o seguinte, primeiro, o meu negócio tá salvo, tá safe, porque as minhas plantas estão separadas, 70% do meu resultado, então, cara, minhas plantas é um negócio óbvio, que gera caixa, que realmente paga as contas, então, eu tenho uma possibilidade de arriscar muito maior agora, porque eu não tenho, cara, se quebrar esse negócio aqui agora, eles tem o negócio deles, a gente tem o nosso, tá todo mundo feliz, então dá pra gente ser um pouquinho mais maluco, dá pra gente arriscar um pouquinho, dar uma acelerada em crescimento, eu falei, cara, qual que é o grande, grande, ponto positivo que os caras têm, né, que eles trazem pra gente, eu falei, cara, os caras trazem contatos, networking dos caras é absurdo, tipo, um dia, opa, tudo bom aqui ó, você vai pra casa do senhor João Kepler, eu falei, caralho, vou, me manda pra lá, tipo assim, os caras começaram a me colocar em tanto de rolé desse, conheci um pessoal que, pô, eu era super fã de Instagram, então conheci o Whindersson, conheci o Nigro, conheci o Joel, uma galera que, tipo, jamais se conheceria sozinho, e aí, beleza, conversando lá, falei, cara, nossa parada é escala, aí eu conversei muito com o Vinho sobre isso, eu preciso de escala de especialista, porque se não, vou ficar com a mesma agênciazinha tocando os 5 especialistas, não precisava ter tirado 50% da minha parte, né, os 5 especialistas eu mesmo toco, então cara, vamos escalar isso aí, virar um negócio grande, um negócio maior, começamos a fazer a escala, e a gente tentou dois modelos de escala, o primeiro modelo foi o modelo de escala vertical, então, líderes por área, organograma tradicional de empresa, líder de cópia, líder de tráfego, não sei o que, com vários operadores embaixo, e vários lançamentos ao mesmo tempo, então a gente chegou a rodar 8 lançamentos em 40 dias, então era uma loucura, eu falei, não, mas divide a equipe, o negócio toca, eu tenho líderes supervisionando, e a equipe tocando, só que os líderes começaram a ficar malucos, porque eles trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 40 e tantos dias, porque eles não podiam tirar o olho do lançamento, os caras eram o júnior que estavam tocando, então o resultado não foi tão bom, os caras ficaram malucos, todo mundo quase estourando, eu falei, é, errei, nesse modelo de escala, vamos mudar, aí mudamos para um segundo modelo de escala, que é o modelo de escala horizontal, que a gente chamou, que era o modelo, você já ler o Big Black Book, sabe aquele, o livro da Agro, ele explica a forma de fazer os squads, e aí eu sei que a InfoMoney estava fazendo isso também, e tal, eu falei, cara, vou fazer várias agências de lançamento, dentro da VK, eu vou escalando, cara, 4 a 5 experts por squadzinho, e a gente vai aumentando, eu tenho 10 squads, eu tenho 40 a 50 experts, pô, e tem escala, começamos a fazer, fiz o primeiro squad, lindo, segundo squad, lindo, nossa, achei a galinha dos ovos de ouro, o terceiro squad não rodou bem, o quarto squad não consegui montar, eu falei, cara, deixa eu entender aqui, comecei a pegar os números, conversar com as pessoas, o que está acontecendo, a gente percebeu que tinha uma peça que faltava, que era a peça do estrategista, porque esse cara não é contratável, a gente tinha bons gerentes de projeto, bons copywriters, mas eu consegui olhar para um certo número de lançamentos, o Marcelo já estava full minhas plantas, estava eu e o Gabi, o Tiago, que é um sócio nosso, que é muito bom de estratégia também, ele é gerente de projeto, mas fazia o papel de estrategista, e ficava nós três olhando ali para os projetos, e a Gabi está fazendo as consultorias externas e tal, então ficava mais eu e o Tiago, olhando para o negócio, e tipo, o terceiro já deu pau, o quarto nem começou a rodar, eu falei, cara, como é que eu contrato o estrategista? Eu estou vendo a Ellen tentando contratar estrategista, não consegue de jeito nenhum, falei, mano, não tem como fazer isso, eu preciso arrumar algum outro jeito, aí eu comecei a pensar, cara, qual que é o grande chunk que nós temos aqui? Essa parte comercial, os caras tem contato de tudo que é possível, de, cara, vamos marcar uma reunião com o Windows para lançar o curso? Vamos, vamos marcar uma reunião com o, todo mundo que queria lançar, os caras vão marcar uma reunião, eu falei, cara, qual que é o maior gargalo do mercado de lançamento? O comercial, porque se você é um cara de bastidor, e até bom de serviço, você manda uma mensagem, um direct para um cara de 100 mil seguidores, esse cara vai te ignorar, sumariamente, e se por um caso você der a sorte desse cara te responder, você está na posição de negociação péssima, porque você está ali suplicando um negócio para o cara, e o cara tipo, não, beleza, faz para mim, mas é 80 para mim, 20 para você, e não sei o que, é muito mais difícil de negociar, e se eu fizer isso para as agências? A gente percebeu que a maioria das agências que estavam legais, estavam faturando interessantes, eles tinham um bom expert, e aí, eles caíram na mesma merda que eu fiz, eu tinha um bom expert, o cara do mercado financeiro, antes da Carol estourar, ele saiu fora, 90% do meu faturamento foi embora, começa a empresa quase que do zero de novo, se não fosse pela Carol, era do zero, e aí, falei cara, já perceberam que você tem esse problema? Uma galera falou, pô, temos mesmo, gostaria que a gente resolvesse? Pô, gostaria, falei legal, quais outros problemas que a gente tem? A gente percebeu que, todo o processo deles era muito manual, Hotmart na mão ali, porque é o modelo todo, e a gente tem tecnologia, a gente tem, um pessoal que desenvolve lá na empresa, eles criaram um portal, que tem um tanto de coisa automatizada, que é legal para caramba, e, ao mesmo tempo, o cara é louco para estar em ambiente bom, de mastermind, só que, pô, pagar 100 mil reais numa craft, é muita grana para o cara, às vezes 10% de faturamento cada um ano, e fora salário, e tráfego, não sei o que, é muito caro, e o cara às vezes faz um puta sacrifício, e tem que fazer mesmo, porque vale a pena, mas o cara, é difícil para a galera entrar, eu falei, cara, vamos fazer o melhor dos mundos, vamos entregar o comercial para esses caras, vamos entregar a tecnologia, para poder diminuir o fluxo fixo desses caras, facilitar a operação, e vamos criar um mastermind entre eles, porque, todo mundo ali na mesma fase, compartilhando experiência, que tal a gente fazer isso? E aí, nós criamos um modelo de franquia, e a gente foi entender como, no início era parceria, aí eu conversei com o advogado, o advogado falou assim, cara, qual que é o problema? Se der qualquer merda jurídica, vai para o judiciário, vai chegar no juiz, e ele não faz a menor puta ideia do que vocês fazem, então ele vai inventar o que ele quiser, pega um modelo que já existe, só para vocês terem uma segurança, que não vai comunicar processo trabalhista, tributário, tipo assim, você não é sócio dos caras, tipo várias coisas assim, para você não se ferrar, porque vai que você pega um cara, que você não avaliou direito, sem querer o cara, sei lá, dá uma para trás aí, contamina todo mundo, cara, é muito ruim, franquia já é pacificado, falei beleza, criamos um modelinho de franquia, e eu falei, cara, vamos pegar um royalty dessa galera, então a gente indica o especialista, a gente entrega a tecnologia, e a gente dá um ambiente de mastermind, para a galera se ajudar, porque cara, às vezes uma dica de tráfego ali, que diminui o custo do lead em 50%, está pago, e aí, a gente cobra um pedaço, e a gente começou a fazer isso, começamos a falar com algumas agências menores, e o negócio começou tipo 100% de conversão, porque era uma dor gigantesca do mercado, e eu não sabia, era um chute, comecei a conversar, cara, eu quero, eu quero, eu quero, cara, 100% das pessoas falaram comigo converter, 100%, falei, mano, eu não estava nem preparado para isso tudo, tipo, eu queria testar com 4 ou 5, eu conversei com 11, para fechar 4, eu conversei com 11, fechei 11, caramba, eu falei, cara, então começamos o ano com 11 franquias, tendo que entregar várias coisas para eles, então agora nós estamos no momento de organizar a casa, conversando com os especialistas, para mandar para eles, montamos um mastermind, estamos terminando de montar um portal só para eles, então nós estamos nesse momento de transição lá na empresa, falei, pô, beleza, temos um pedaço do lançamento ali, então, em tese, a cada X franquias é como se eu estivesse fazendo um lançamento eu mesmo, só que sem meter a mão, só a gente passa processo de gestão, passa processo de lançamento, entrega nosso manda, e tem muita coisa legal que a gente entrega de valor, inteligência, inteligência, se passa inteligência, tem reunião quinzenal com os caras, como se fosse uma mentoria, é legal a parada, e a galera, tipo, legal, nós estamos começando ainda, ainda tem muito gargalo para tampar, mas o negócio está rodando legal, a galera feliz, fazendo parte, muito um esquema de comunidade, sentimento de comunidade, e aí, falei, estamos agora com os nossos extras, estamos com as franquias, e aí a conversa foi, não dá para a gente ficar lançando esse tanto de gente ao mesmo tempo, mas a gente lança, tipo, quinze especialistas ao mesmo tempo, a equipe maluca, os resultados não estão bem, e a Gabi é uma pessoa muito de profundidade, ela fala, pô, eu gosto de pegar um negócio, ir a fundo, estudar o negócio, e ela é uma ótima estrategista, só que na zona que a gente estava, ela não estava conseguindo exercer tão bem esse papel, falei, pô, vamos dividir a empresa, o Marcelo já foi para as minhas plantas, agora a agência é sua, a Gabi toca, virou a VECA lançamentos, e o cara tirou um galão de água aqui, isso é saúde, isso é saúde, isso é saúde, faltou, faltou botar só um whey, ele não puxou o whey, daqui a pouco ele puxou a creatina, e aí, que nem o Ícaro, creatina e eucaristina, e aí acabou, Gabi, você assume a área de lançamentos, ela virou, tipo, dona da agência, a agência virou uma agência boutique, tipo, cara, cinco especialistas, quatro especialistas ali para tocar, para poder entrar mais fundo no projeto, alguns bons e grandes especialistas, para ela focar ali, enxuga o custo, e a gente falou, vamos fazer a parte de expansão, e aí começaram com as franquias, e a pensamento era, como é que eu aumento o ticket médio dessas franquias? Eu tenho que oferecer alguns serviços adicionais, que esses caras podem precisar, eu falei, cara, eu tenho um financeiro robusto aqui dentro, os caras são bons, as agências geralmente tem problema com o financeiro, a gente já teve muito problema com o financeiro no início, e se eu fizer o financeiro desses caras? É opcional, ah, eu cobro mais tanto, e se eu fizer o RH desses caras e ajudar eles a contratarem? Cobro mais tanto, eu comecei, cara, e se eu começar a fazer isso com outras áreas? Falei, operação de WhatsApp, a gente é bem bom nisso, vamos fazer? Pô, vamos fazer, criar uma área de operação, só para fazer operação de WhatsApp, e se a gente fizesse social media para os experts que não tem, como lá para ajudar os experts e tudo mais, a gente manja de PPL, essas coisas, pô, abre uma área de social media, não isso interno ainda, falei, cara, tem várias outras áreas que eu gostaria de fazer também, mas não consigo rodar isso interno, não preciso de outras pessoas, eu comecei nos amigos meus, falei, cara, estou com esse projeto aqui, você quer ser meu sócio? Como é que funciona? Você me dá um pedaço do seu negócio, seu negócio, eu sei que ele é legal, mas ele não escalou tanto, porque você é um cara muito melhor do que o seu status está tendo, você traz aqui para dentro, a gente desenvolve junto, eu tenho já um pool de potenciais clientes ali, porque hoje eu tenho 11 franquias, mas eu quero daqui a 12 anos ter 100, cara, tem um pool ali, fora que eu ofereço para o mercado também, a gente conhece o pessoal dos masterminds e tal, e a gente bomba esses negócios de serviço, topa, topa, comecei a conversar com vários caras, aí pô, agência de tráfego, abrimos, agência para marketing para negócios locais, abrimos, abrimos uma consultoria de YouTube, abrimos uma empresa só de recuperação de vendas, aí começamos a fazer isso com várias coisinhas, e agora tipo, pô, escritório de advocacia, vamos, cara, os caras precisam de advogado, especialidade no digital, vamos, aí começamos a fazer várias coisinhas assim, estamos com umas 10 áreas, e esses caras a gente trouxe para ser sócio, CS, por exemplo, todo mundo sabe vender, mas ninguém sabe fazer um bom produto, você mede NPS do seu custo, quase ninguém mede, então pô, vamos fazer uma consultoria de produto, de CS e tudo mais, fomos trazendo, a gente foi trazendo gente muito boa, gente que era amiga já, falei, mano, o modelo é, se eu não vou ser sócio dessa empresa nova, essa empresa vai fazer parte da VK, e você recebe ações da VK, e esse é um grupo grande, e o dia que a gente for vendido, leva todo mundo junto, então lembra o caso do equity, que todo mundo fala, só que ninguém realmente sabe montar uma parada, você não precisa montar, entra aqui para dentro, você já automaticamente tem equity, você só tem que fazer seu trabalho, toca essa área que você sabe tocar, como se fosse serviço, e deixa o equity que eu cuido, legal, basicamente, então a gente fez isso, a gente trouxe várias pessoas bacanas, nesse bolo, e estamos agora com o Poço Ipiranga, cara, o meu objetivo é, se você trabalha com alguma coisa perto do digital, eu faço alguma coisa para você, tráfego, eu faço, vendas, eu faço, operações, eu faço, YouTube, eu faço, social media, eu faço, estamos fechando agora TikTok, eu faço, quer um advogado, eu faço, eu quero um contador daqui a pouco também, história de contabilidade, eu faço, quero ter tudo lá dentro, e a gente aumenta o ticket médio com isso, e a gente também consegue vender para fora, e a rodinha que a gente quer girar, como é que é? A gente tem uma área que se chama VK Educação, que é só a nossa parte de marketing digital, querendo não, eu tenho autoridade, tenho Marcelo, tenho a Gabi, a gente pode ter outras pessoas ali também, e aí a gente falou, cara, trouxe uma agência de lançamento, para dentro também, cara, vocês vão tocar só a área de educação, e a gente tem vários produtos, estamos lançando o Mastermind agora, inclusive foi mais uma parceria que nasceu na Craft, mais uma parceria que nasceu na Craft, e aí, a gente tem produtos que vai de 97 reais a 100 mil reais, os caras cuidam dessa esteira toda, e a nossa ideia é, eu quero fazer imersões presenciais, nessa imersão presencial, eu faço o pitch para a mentoria, da mentoria eu rodo, a mentoria, os melhores mentorados, eles viram franquias, e eles abastecem, e aí eu vendo serviços para esses caras, e eu gero mais, e aí, eu acho que o desafio é fazer, é fazer cada coisa bem, é muita coisa ao mesmo tempo, exatamente, esse era o grande desafio, e aí como é que foi a solução que a gente encontrou? basicamente é, não pode ser a gente que faz, porque se for a gente, a gente não consegue olhar para 50 coisas ao mesmo tempo, então eu tenho que trazer um cara, que ele vai olhar só para isso, então pô, eu sei lançar, por que você não lança os próprios produtos? Porque cara, a Gabi está de olho numa parada, eu estou de olho na outra, eu estou de olho nas minhas plantas, não tem ninguém para lançar, então, cara, compra uma agência de lançamento, traz os caras para dentro, os caras vão olhar só para isso, YouTube, cara, tem um cara que olha só para YouTube, que é o Camilo, beleza, CS, pô, a Ju e o Braulio estão lá para olhar só para a CS, e a gente ajuda eles com o modelo de gestão, conecta com as outras áreas, faz comercial, mas o dia a dia da operação, cara, a gente não dá para saber o que está acontecendo, mas a gente tem sócios olhando para isso, então a gente diluiu muito a empresa em termos percentuais, porque trouxe um tanto de sócio para dentro da empresa, e é um modelinho legal, jurídico, que é um SA de capital fechado, com classe preferencial de ações, aí é muito juridiqueza, a gente não vai entrar, mas o importante é que a gente criou o valor do zero, e aí é a parada que para mim foi o que, foi o meu grande aprendizado 21, 22, que é a alavancagem, que é tipo, cara, como é que você acelera? Eu vi um podcast do JP da Hotmart com o Vinhas, que o Vinhas faz sempre aquela pergunta lá, se tivesse um outdoor para você colocar e tudo mais, qual frase você colocaria? E aí foi o que o JP respondeu, speed, speed, velocidade, como é que eu ganho velocidade? Traz os caras como sócio, só que eu estou abrindo, por exemplo, um braço de tráfego, que não existia antes, e eu tenho metade, o cara tem metade, então eu criei 50% de equity para mim, e não cedi 50% para ele, então eu estou criando o valor de uma parada que não existia, eu estou aumentando o valor da empresa, com esses novos negócios, sem ter que me diluir em termos absolutos, então a gente criou uma alavancagem absurda, estamos com como se fosse, sei lá, 10, 12 empresas em uma, só que a gente tem meio que um CEO para cada empresa, porque na operação, e a gente faz mais a gestão desses caras, de dia a dia, conecta uma ponta com a outra, faz comercial e tal, então agora viramos o posto Ipiranga, agora a VK tem as unidades, tem a agência Boutique com a Gabi, tem as unidades de negócio, que são as franquias e áreas de educação, e as unidades de serviço, que presta serviço para as unidades de negócio, para a agência e para o mercado. Cara, história é muito massa, e é legal que a gente vê esse seu crescimento assim, o que eu tiro de aprendizado, que eu acho muito legal, quando você foi contando a sua história, o que eu vejo é obstáculo atrás de obstáculo, não deu certo, deu errado, e não sei o que, só que cada hora que foi aparecendo um problema, você foi... O obstáculo é o caminho. É, você foi criando uma solução, ah, não sei de copy, vou aprender copy, ah, o semente não deu certo, então eu vou fazer conteúdo. Ah, é blog? Vou fazer blog. E como o Vinhas falou, você era um aluno super aplicado. E aí quando a gente começa a ver as pessoas que dão certo no digital, não é porque foi um mar de rosas, né? É porque as pessoas são muito aplicadas. Então quando vai aparecendo um obstáculo, você vai passando por cima. Determinação. E eu acho que é isso que é o ponto, né? A pergunta que fica assim, né? Quem está ouvindo, e às vezes não tem o resultado que você tem ainda, ou até começando a pessoa fica, cara, mas como é que eu vou fazer para ter o resultado que esse cara tem? Está aí. O obstáculo é o caminho, né? Cara, e outra coisa que faz muita diferença, ambiente. Você está num ambiente certo, com as pessoas certas. Então, pô, estar perto do Vinhas fez toda a diferença. Perto do Lucas. Cara, de você também. Você era um cara... Eu cheguei no Mastermind e o Fred era a referência, bicho. Era o cara que mais ajudava lá. Peraí que ele se aposentou, né? É. Continua sendo, mas só que o nível... Fiquei aposentar no auge. Não, é que o nível foi subindo da parada também. Quando eu entrei no Mastermind, pô, é outro... Não, pô, o Fred ajudou pra... Não, o Fred abandonou. O Fred abandonou. Depois que eu ganhei em Paris, lá eu já... É, porque tem lá no Mastermind, assim, a pessoa que mais contribui ganha uma viagem internacional, tal. Aí o Fred foi pra Paris uma vez... Sossegou. Sossegou. Tem oportunidade pra outras pessoas, né? Pra não ficar chato. É o auge, eu aposentou no auge. É o auge, pô. E aí acabou que, cara, o ambiente faz muita diferença. Porque, cara, qualquer problema que eu tenho, eu sei pra quem que eu ligo. Pra quem que eu mando uma mensagem, pra quem eu peço ajuda, pra quem eu marco uma call. Então sempre dá um problema na empresa, eu falo, quem que eu conheço que é bom pra caramba nisso aqui. Mando um WhatsApp pro cara, marco a conversa, bota minha equipe pra conversar, resolve muito mais rápido tudo, se eu tivesse que descobrir sozinho e pesquisar. Então é... Não, mas, ó, o Fred, ele deu uma de Michael Jordan. Falou que ia voltar da aposentadoria em janeiro e até agora tá só na promessa. Tô correndo por fora, que você não sabe ainda. Eu tô correndo por fora. Come quieto, come quieto. É que o Jordan, quando ele voltou, ele voltou pra outro esporte, né? Tipo o Fred. Não, mas depois ele voltou pro basquete de novo. Ele tentou o gol, o Jordan fase 1. É o fase 1. Daqui a pouco eu volto. A gente quer te mandar pra Grécia. Eu tô escolhendo uma viagem. Grécia é bom. Perdi Maldivas. Pô, Maldivas foi muito bom, né? O passado da Sabrina é um milhão, né? Na Maldivas. Não, mas aí não dava. Nicanos também é bom. Aí não dava. Cara, então a gente queria te agradecer aí. Veio lá do outro país, lá do IBH. Diretamente do seu país, Belo Horizonte. Fiz imigração. E você não imagina, quase que eu não consegui chegar aqui no horário. Você acredita? Ficou preso na imigração? Não, eu perdi o voo. Contei pra vocês? Ah, você perdeu o voo. Eu cheguei lá, deu pau no aplicativo. Isso é rapidinho. Deu pau no aplicativo, não consegui fazer check-in. Aí eu cheguei no aeroporto, não, vou fazer check-in no aeroporto. Não, já fechou o voo. Deu pau no aplicativo, o cara foi fazer check-in em cima da hora. Não, mas porra, o voo era de manhã cedinho, eu saí seis horas da manhã de casa. Tinha que sair cinco e pouco. Falei, cinco e pouco? Como voo sai? Aí cheguei lá, o voo tinha acabado de fechar. Falei, putz, e agora? Virei pra mulher e falei, e aí, que horas que tem? Não sei o que, ó. Consigo te botar no voo Congonhas, meio dia e vinte. Chegar aqui duas da tarde. Falei, vai ter que inverter. Eu lembro que a Maria de manhã, pelo menos a gente pode inverter o podcast, comecei a pensar nisso. Falei, não, beleza, coloca meio dia e vinte. Peguei meio dia e vinte, peguei os tickets, aí Paulinha entramos. Falei, qual que é o portão do dia oito e um pouquinho? Ah, vinte cacetado. Fui lá no portão, esperei todo mundo embarcar. Falei, ó, tem dois lugares aí? Cara, tem. De lei, sempre. Pô, entramos e viemos, senão eu não reconheci chegar, senão eu ia ter que inverter o podcast que eu ia chegar só tarde. Então, eu queria agradecer a sua presença, cara, vir aí lá de BH pra cá, pegar, trouxe a sua esposa também, né, que tá aqui nos bastidores, é sempre um prazer. Você agora, acho que é o cara que veio mais vezes no podcast do Vinhas. E vai ter parte dois, então eu vou vir quatro vezes. Pronto. É tetra. Beleza? Então, esse é o nosso podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petruti, esse é Lucas Puerto. Alberto, fala seu Instagram aí, pessoal. Lucas Puerto Faria. Rodrigo Underline Vinhas. Lucas Gilbert. Me acha lá no arroba Lucas Gilbert. Tamo junto. E se você quiser receber as próximas edições aí do podcast, todas as segundas-feiras, às seis horas da manhã, no Spotify e meio-dia no YouTube. É isso aí. Clica na notificação pra você receber as próximas edições. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.